Como a Bayer se prepara em termos de segurança alimentar, visto que há um grande discurso quanto ao uso de defensivos e tecnologias em geral na produção de alimentos? Como está a preocupação da empresa com relação à segurança alimentar? Para aumentar o área de produção, o que temos que fazer é aumentar a produtividade. E como se aumenta essa produtividade? Se aumenta essa produtividade através de diferentes formas. Primeiro, trabalhando com os produtores em termos de treinamento, provar toda a informação para que eles sepan como aplicar os produtos agroquímicos. Segundo, a parte digital, que é fundamental. Temos diferentes projetos em todas as partes do mundo, onde o que estamos fazendo é trabalhar no área de sostenibilidade, assessorando os produtores para que eles, de uma maneira mais eficaz, podam tomar decisões. Agora, o grande reto que temos no mundo é trabalhar com os pequenos produtores, porque obviamente, no caso do Brasil, existem diferentes segmentos. No caso da América Latina também, os produtores grandes, pequenos e medianos. Mas, para Bayer, esses três segmentos são importantes, e para esses três segmentos também temos ideias inovadoras. Por um lado, estamos trabalhando obviamente na parte digital, na parte de sostenibilidade, e obviamente na parte de novos produtos inovadores que ajudem os produtores a aumentar a sua produtividade. E o que você poderia falar sobre as parcerias que a Bayer tem feito, como, por exemplo, com a Netafim? Isso é muito importante. Bayer é uma empresa que, obviamente de avançada, é uma empresa que queremos fazer as coisas da melhor maneira, mas muitas vezes não se pode fazer isso só. Temos que ter parcerias, temos que ter parcerias, temos que ter colaboradores. E, precisamente, por isso estamos aqui. Estamos celebrando de que temos diferentes partners de la cadena de valor, entre eles Netafim. Netafim, hemos encontrado de que é uma empresa muito importante no área de irrigação, onde Bayer não tinha a expertise. E, então, pensamos, bom, é excelente ter este tipo de alianzas com uma empresa como Netafim, e promover nossas soluções agrícolas, também trabalhando na parte de irrigação com uma empresa de avançada. Então, de fato, esta semana, aqui na Fuel Logística, estamos celebrando esta integração com esta empresa, e a ideia é levá-lo ainda a outro nível nos próximos anos. E o Brasil, ele também é um país que é um player bem importante para Bayer. Como a empresa tem enxergado o Brasil dentro desse processo da cadeia produtiva, pensando nos assuntos de segurança alimentar, tecnologia? Obviamente, Brasil é um país grandíssimo, é um país com um potencial agrícola tremendo. Eu diria que, em este caso, Brasil é o segundo produtor de soja do mundo, e, obviamente, para nós é fundamental ter uma participação activa em Brasil. Agora, desde o ponto de vista de toda a cadeia de valor, temos trabalhado há muitos anos com os diferentes elementos da cadeia de valor. Obviamente, com o produtor, mas também temos trabalhado com empresas certificadoras, com traders, com retailers, e com diferentes elementos da cadeia de valor, que, obviamente, nos ajudem a promover a produtividade, a produção de frutas, vegetais e outros cultivos do Brasil, a Europa. Vamos seguir fazendo isto. De hecho, amanhã vamos ter um panel, onde vamos ter invitados produtores importantes do Brasil, que nos podem falar de as grandes experiências que han tenido trabalhando em conjunto com Bayer, dentro do projeto este de Fushen Partnership, que é a nossa iniciativa para trabalhar com a cadeia de valor. Porque o que a gente percebe é que o grande objetivo é produzir mais, com menos recursos. Porque cada vez mais, por exemplo, foi falado bastante que a água é um problema em grande potencial. Então, esta parceria, por exemplo, com Netafim, vem em um grande momento. Por suposto. E, de novo, volvemos a a a a a a a gran palavra que todo o mundo hoxe comenta, que é inovación. Nosotros necesitamos inovación se queremos producir máis con menos. E, lo outro que tamén é fundamental é partnership en el caso de de Netafim. Entón, o que estamos haciendo en el caso particular de de Netafim é, estamos trabalhando com produtos de avanzada en donde tengamos que aplicar menos cantidad de produto en grandes extensiones de área. Isto, obviamente, é producir ou poner menos input e depois vamos a tener máis output. Isto lo vamos a trabajar e o estamos trabalhando desde hace anos en vários projetos no Brasil.